Música Galera, beleza? Machine Press aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Stormworks pra mais uma aventura Eu tô com o Dolin aqui no novo mapa aqui do Ártico E não está com esses no mobis, no car aí, como diz o Dolin Manda um salve aí, homem Vambora, filho, dá um rolê nesse mapa aí Bora, tiozão Eita, negócio pulgado, vai, homem Bora, GQ, já tô pronto Já vou subir no meu snowmobile aqui, tiozão Não, não sobe não Certeza, tio, olha só, galera Aqui é o cockpit dele, tem umas camas aqui atrás, ó Pegou até de primeira, homem Ó Perteza, deixa eu ligar o meu aqui, peraí, desligar o freire, mano Aê Ih, ih, ih Ai, 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 meu, não para Eita, não viram, homem Calma, nossa Ei, bati Não dá ré, homem, não dá ré Ih, quebrou Deixa eu ligar o meu de novo aqui O meu quebrou O que que você fez? Mano, você já bateu o seu snowmobile, mano? Não, filho, eu cato outro Meu amigo O cara conseguiu acabar com o snowmobile dele Menos de 30 O negócio já quebrou ali, já, homem É que deu o paralelipípedo ali Deu o paralelipípedo Com certeza O cara tá com um labirinto no carro dele Certeza, mano Certeza, filho Ligar o Mustafa aqui e vambora Segue nós, segue nós, parceiro Vem, vem, vem com mais, tiozão Onde é que você foi, homem? Deixa eu ligar Aqui, tiozão Lá no Mustafa Tem um caminho aqui, ó Calma aí Ai, meu Deus Vai dar muito pior, tiozão Olha isso, mano Olha que caminho de rato, galera Vem com calma, hein, mano Mas vai lá no... A gente vai chegar numa rodovia daqui a pouco E olha só, galera Essas geleiras aqui, mano Era isso, né? Olha que da hora, velho Onde é que você foi, homem? Fui pra de esquerda aqui, cavalo Deixa eu colocar uma ventania aqui Pra dar um movimento pra esse mar aqui, ó Mas vai lá no Billy Mustafa, homem Vamos, tiozão Ai, 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 ai Nossa, mano Eita Não, vira Tombou O Jeca tá tua aqui, mano Meu Deus do céu Eita, pera aí, homem Deixa eu ver se eu consigo desvirar a tua aí O meu não vai desvirar Eu não tô conseguindo nem controlar o meu direito Eu vou voltar ali pra base Eu vou pegar ali de novo, mano Calma aí Eita, não, não, não Quase, hein Eu ia arrampar, ia parar lá na água Depois que chegar, depois que chegar lá na Na rodovia lá vai ficar mais fácil O negócio não para, é descontrolado isso aqui Bora, Dolinho Ué, tô tentando sair da base aqui Aí, sair da base agora, tio Tô encostando aí Será que essa ventania tá atrapalhando, mano? Tá, não Tirar um pouco essa ventania aqui, ó O segredo é ir devagar, machinho Se a gente continuar reto aqui, ó É que é o gelo, né, mano? Ai, meu Deus Já bati, véi Eita Nossa Você tá desvirado ainda ou não? É, eu carpotei agora, ó Carpotei, certeza, mano Ah, vem num carro só então, mano Não dá, mano É, não dá, filho É muito bugado Peraí, deixa eu voltar aqui, ó Explodiu, ó Certeza, ó o fogo pegando ali, mano O negócio tá umas aceleradas aqui, ó Peraí, eu tô chegando aí, mano Esse negócio é muito difícil de pilotar Meu Deus, mano Fih, eu não consigo nem devolver ele nem nada, ó Certeza, tio, vem pra cá Eu tô aqui em cima, ó Eu não consigo sair Nossa, mano Olha isso, galera Tá pegando, tá faltando Tá pegando fogo Fih, eu não consigo nem sair, ó Peraí, deixa eu... Certeza, galera Primeiro contato do Dolinho com a neve, mano Eita Vou voltar lá pra base, ó Nossa, machina Peraí, vou abrir a porteira pra você Eu abri já Nossa, mano Ih, voltei pra base Pelo amor de Deus Tô indo aí Dolinho conseguiu botar fogo no negócio Ah, o meu tá entortando... Ah, emborcou Emborcou de novo Nossa, deixa eu tirar o freio de mão aqui Tô indo aí, ó Como é que você emborcou, Fih? Não dá pra entrar nesse lugar aí Vem no meu... Nossa, olha o jeito que o cara... Onde você tá indo, Dolinho? É, eu tô indo... É pra esquerda aqui, cavalo Ah, esse moleque vai... É, eu tô Peraí, ó Imagina, eu tô conseguindo ir agora, véi, ó Ah, você tá indo pra lá, né? Peraí Isso, quer vir no meu? É Vambora E a tática, tio, mano Você não pode ficar apertando o W, mano Você aperta uma vez que ele vai andando, ó Ó, rapaziada Peraí, cachoeira Vai lá, ô... O Chico Peneira Vambora, suco de fundo Ai, não, 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 não Meu Deus Calma, calma Volta pra pista Machine Ah, a rodovia tá logo na minha frente, mano Eu tô chegando aí Certeza, mano Na moral, é muito difícil pilotar esse negócio, véi Ó, engatou uma cesta a marcha aqui O negócio voou Aí Ah, não tem proteção nas laterais da rodovia, mano Cuidado, Mustapha Bora, ô... Billy... Billy queijada Ih Peraí Olha, que negócio descontrolado Só vim reto aqui, tio Eu falei pra você vir comigo, mano Cara, o cara não corria, galera Peraí, peraí que... O Mustapha negociou aqui, peraí O Mustapha negociou, certeza, mano Já tô indo, machinão O cara nem me espera Ih Taca-lhe pau, tiozão, ó Vambora Só vamo, rapaziada, ó Tô indo Ih Olha quem tá chegando Certeza Ah, tem umas coisinhas chegando do lado direito Valeu, Mustapha Olha que da hora, mano Ele vai levantando os iceberg, machin É, certeza, né Ai, o bubugu... Ai, 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 ai Já era pra mim Valeu É... Teve uma pessoa que caiu dentro da água aqui Você conhece esse mana que caiu na água aqui, machin? Você caiu dentro da... Água, não Ah, virei também Ih Você caiu dentro da água, ops Caiu também Mas ele anda debaixo da água Ih, não anda não, tio Ele funciona o motor Vai, volta pra pista, mano É minha hora de imitar, véi Mas não dá pra voltar Calma, a onda vai levar Deixa a onda me levar Onda leva Ah, era Não, ele vai voltar, ele vai voltar Eu confio, tiozão Olha Friamente calculado É É, certeza, né É Deixa eu ver o que tem pra lá, mano Ah, já era O negócio foi um liquidificador na água, rapaziada Olha isso, mano Ah, pelo amor de Deus, machinão Na moral, mano Eu não curti esse snowmobile aí, mano É, filho Valeu Volta pra base lá É, machinão Tá suave, parça? Bora, homem Mano, a parada é o seguinte Rapaziada Nessa nova atualização aqui Trouxe também novos trabalhos, rapaziada Então, ó O que que a gente vai fazer? Nós recebemos uma chamada de resgate No qual um avião se acidentou em cima de um iceberg Tem que pular aqui, machinão É, machinão Aqui no... Pula Aê É, porque a escada ali não funciona Deixa eu fechar a porteira aqui, ó Deixa eu lembrar como é que liga essa carniça aqui, mano Nossa, olha o botão Ih Ah, giro Cockpit Landing gear aqui embaixo Strobo Landing gear trolley Landing gear Ligando as luzes Aê Eita Só vamos, tiozão Arruma o landing gear pra mim aí, machinão É Eu nem consigo mexer, filho Tô Pra lá Valeu Eu sou muito louco, hater É nóis Valeu, hater Pera aí, homi Deixa eu me mexer aqui dentro Tá, arrumar pra como? Flipar no máximo? Não, eu vou... Tio, é pra subir as rodas, tio Aê Deixa eu colocar um movimento nessa água Que poder vir Chama aqui, né, mano Aê Aí que ventania top, machininho Pelo amor de Deus Com certeza que essa ventania aí é pesada Vamos lá Quantos quilômetros? Ahn, 9,700, ó Então acelera... Mano, esse vento aqui tá complicado, hein, mano Então acelera no máximo É porque se acelerar no máximo A gente perde muito, mano Tá ligado? Ainda mais esse vento que tá levando, ó Pelo amor de Deus Será que o tsunami passou nas pessoas? Certeza, filho Boa pergunta, hein, galera, ó Oito quilômetros Oito milhão Oito? Oito Aqui tem uns pilotos automáticos, ó Tem um jogo da velha aí, filho Pra que funcionou esse jogo da velha? Jogo da velha? Cadê? Vamos jogar, tiozão Aí, filho Aí no painel aí Tem três jogos da velha aí, ó Jogo da velha? Aonde, mano? Aí, ó Red Não sei o quê Jogo da velha, filho Tá cheio de quadradinho, hein Ah, certeza, mano Certeza O cara quer jogar jogo da velha no meio do voo, rapaziada Certeza, mano Certeza O que é esse giro, mano? Não sei Não aperta aqui, deve fazer giro no outro Certeza, tiozão, flaps Tem um aparte de botão em cima da tua cabeça, hein Eu vi, esse daqui é os pilotos automáticos, mano Acelera no máximo Estamos a cinco quilômetros, machinou Deixa eu mudar esse climinho aqui, ó Olha esse fim de tarde aqui no Ártico, meu parceiro Você é louco, mano Você é louco Olha as estrelas lá, machinou Coisa linda, mano Certeza No outro mapa ficava assim também, será? Não sei Acho que não Mano, olha essas geleiras embaixo de nós, mano Você é louco Será que elas se movimentam, mano? Certeza Pô, que da hora, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, não dá pra fazer isso Olha que da hora Ó, galera Tem uns icebergs que eles mexem Nossa, que da hora, mano O que você tá fazendo, mano? Não, que da hora Não, é que eu tô testando um negócio aqui Não sabia que dá pra fazer isso Olha que da hora, filho Mano, o que esse c*** tá fazendo, velho? Já tô até com medo Machin, vem Ó, você tá no banco aí É que tipo assim Eu não sabia que dava pra usar a câmera livre Tipo, de fora, assim Não, dá É F9, mano Não, não Peraí, peraí, Machin, ó Olha o acidente aqui Aonde, homem? Não tô vendo Aonde, filho? Tu vai cair com o negócio aí Tava marcado que era aqui, ó Não tem nada aqui Ué, galera Ah, tá ali na direita Na direita ali, ó Já vi Calma Mano, vai Mano Isso aqui vai ser um pouso muito difícil Na moral, mano Deixa eu achar o freio Cadê o freio, mano? Vai bater Vai cair Aqui, Machin, ó Aqui, mano Só que a gente tem que achar o freio, mano Cadê o freio? Só bicar no chão aí já era Nossa, mano Tá feia a coisa ali Calma aí Ó as ondas aí, ó Mano, essa zona tá braba, hein Deixa eu dar uma acalmada nesse mar aqui, mano Eu tenho que achar o botão do freio, mano É só isso, velho Mas tá por aí, ó Deixa eu ver se eu acho o botão do freio Deixa eu ver se eu acho o botão do freio aqui É o número 5, beleza, mano Fazer a volta aqui Baixar as rodas Ai, porza É isso, Machin, não Você confia, parça Fio, eu nem tô vendo Eu agora vou Eita Ai, filho Porza, sim, logo Vamos começar a emborocar, hein Acelera, acelera um pouquinho Que vai cair na água Ai, tá quase Já tamo em cima, tamo em cima Boa Ai Não Eu falei Homem chulera Chulera É É Ah, filho Homem reduziu Eu acho que não deu muito certo, mano E agora, filho? Agora, mano Boa pergunta, velho Eita Deixa eu ver se tem como a gente subir pela lateral ali, mano Eu tô procurando a porta aqui, mas não acho Peraí, Machin, que eu vou tentar decolar esse avião aqui, mano Mas não é que conseguiu mesmo Ó Peraí Ó, vai parar na água de novo Mas que homem Oh, my God, bro Eita, homem Acelera, acelera Calma, vai dar certo, Machin, confia, mano Acelera, acelera É porque sem copilota aqui é difícil, né, mano? Eu tô vendo copilota aí Tem que ter um mano aqui pra me ajudar a diminuir a velocidade, tá ligado? Fica difícil, mano Ah, filho Você aqui tá fazendo um negócio errado aí, ó Nossa Levanta, filho Eu tô tentando, tio Aí, ó Aí, calmou, hein Calmou Agora vai Ei, tô preso E agora, rapaziada Deixa eu diminuir a velocidade Eu tô preso Consegui Não Acelera Eu tô tentando, filho Mas você não me ajuda, mano Eu vi Se eu ficar solto Eu fico andando Eu fico voando lá pra trás, filho Eu tô tentando Mas eu fico voando lá pra trás Eu fico preso Vai, 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 vai Ai Nossa, mano Eita Abre a... Um pouso excepcional Abre a chimbica aí Aqui, filho Nossa, machine Sem danos nenhum ao avião, galera Certeza Imagina, ó Tá tudo esfolado a frente Certeza, mano Pelo amor de Deus Vamos ver aqui as pessoas Aqui, Dolinha Aqui, a tua versão mais velha Mano, peraí, machine Tem pessoa dentro do avião Ajuda aqui, ajuda aqui, ó Ó, tem a chimbica aqui A dona... A dona chimbica Vamos ver aqui no cockpit Aqui do avião Ó, o piloto tava preso aqui Certeza, mano O cara dormiu em pé, mano Ó, filha indiana, hein, geral Filha... Valeu aí, Dolinha Eu vou tomar um... Um banho, filho É nóis então, parceiro Eu também vou, mano Valeu, filho Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean when I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros, you know me How I make them scream Strictly business In this game to win it Premises get crossed As I pass my finish It's a place